Para a nossa sexta-feira ficar ainda mais leve, final de semana está chegando com muitos eventos e a gente faz questão de valorizar. Hoje, por exemplo, começa uma festa que é aguardada todos os anos. É a festa nacional do Pirão de Barra Velha. Além de gastronomia, tem shows nacionais. E para trazer todos os detalhes desse ano, quero chamar ao vivo o Micael Mello, que está lá em Barra Velha, para contar tudo para a gente. Boa tarde, bem-vindo ao ver mais, Micael. Boa tarde, Keltren. Boa tarde para você que está ligadinho no ver mais nesta sexta-feira. Como eu falei agora há pouco, hashtag sextou aqui no ver mais. Estamos diretamente de Barra Velha para trazer todos os detalhes da 24ª edição da festa nacional do Pirão. Vou pedir para o Tiago até mostrar, dar uma geral aqui para a gente ver, porque está nos últimos preparativos. A festa começa hoje à noite, às 19h. Depois das 19h, a festa está começando por aqui. E aqui os últimos preparativos. Então tem as barracas, onde as pessoas vão poder comprar o seu Pirão. Tem Pirão de vários tipos possíveis. E claro, também hoje tem atração musical, tem atração nacional hoje. Os últimos preparativos, você consegue ver que o negócio aqui vai ficar bonito. A festa já está tomando conta de Barra Velha. E agora eu vou me sentar, pedir licença para você que está em casa. E eu estou com um convidado aqui. Estou acompanhado do Davi, que é diretor de turismo aqui da cidade, aqui de Barra Velha. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao ver mais. Não, estou acompanhando não só o Davi, como o do Espirão aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas a fumacinha está até subindo aqui. Estamos totalmente no clima aqui. Davi, queria que você me contasse um pouquinho como é que está a programação da festa para este ano. Uma boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Este ano, depois de dois anos de pandemia, para nós é muito gratificante. Em nome do nosso prefeito Douglas e também do nosso presidente da Fundação de Turismo, Pierre Costa, nós estarmos retornando com a nossa tão amada festa do Pirão. Este ano, ela está na sua 24ª edição e nós estamos com a expectativa a mil. É a primeira festa da atual gestão e nós estamos com sangue no olho para fazer a melhor edição dos últimos tempos. Não que as outras tenham sido piores, mas nós queremos fazer algo diferente e inovador para todas as pessoas que vão passar aqui no nosso evento. Queria que você me contasse um pouquinho da parte gastronômica, o que as pessoas podem esperar no caso, né? Igual eu tenho esse pirão aqui para exemplificar, que daqui a pouquinho eu vou comer, mas vamos fazer aquele suspense. Queria que você me contasse um pouquinho da parte gastronômica, o que as pessoas vão encontrar aqui em Barra Velha? A nossa tradição aqui de Barra Velha, até por isso o nome da nossa festa, a festa do pirão, não podia estar de fora do nosso cardápio. Então, nós temos aqui dentro de toda a nossa praça de alimentação, nós temos mais de 10 tipos de pirão. Ou seja, se você vier todos os dias, você vai ter que experimentar almoçar e jantar aqui na festa para conseguir experimentar todos os tipos de pirão que nós temos aqui na nossa praça gastronômica. Mas, ah, Davi, eu não gosto de pirão. Temos também outras variedades de alimentos, o lanche tradicional, o churrasquinho, a pipoca para a criançada, mas a nossa atração principal é o pirão. Nós temos vários tipos de pirão preparados especialmente para atender a todas as pessoas que passam aqui na nossa festa. Olha, o que o Davi está falando eu comprovo que é verdade, porque antes de a gente entrar ao vivo aqui, demos uma volta aqui no pavilhão. E, realmente, todas essas barracas que vocês estão vendo aqui atrás da gente são de alimentos. E a maior parte delas, ali, por exemplo, a gente tem ali o pirão de frutos do mar, tem pirão com linguiça, tem esse aqui que é o com peixe, tem com camarão. Então, enfim, é uma infinidade, realmente, de opções. Aqui atrás a gente tem o churrasquinho, para quem gosta de carne mesmo, né? E eu queria aproveitar, ó, tem até comida mexicana ali, se quiser comprar também. Além da parte gastronômica, tem a parte das músicas que, vamos falar a verdade, é um dos grandes chamarizes também, chamarizes, né, também, por conta aí dos shows nacionais que estão vindo para cá. Inclusive, hoje tem show nacional. Queria que você contasse para a gente das atrações desse ano. Esse ano nós temos dois tipos de atração. Nós temos as atrações do palco cultural, nós temos um palco que inicia a partir do meio-dia, vai até as 10 horas da noite, com atrações de música local, danças típicas, recitações de poesia e várias outras atrações. E também, como você falou, os nossos shows nacionais. Hoje nós iniciamos a festa com Eduardo Costa e Denis DJ. Amanhã nós temos Raça Negra. Domingo nós vamos ter o Leonardo. Na segunda-feira nós vamos ter Mayara e Maraíza. E na terça-feira nós vamos ter Guilherme e Benuto. Na quarta-feira encerra nossa grade de shows com um show gratuito, para todas as pessoas que quiserem estar presentes conosco, no musical São Francisco. Um bailão para o pessoal dar uma arrastada no pé na quarta-feira. Dá para trazer a família inteira, porque daí é aquele arrastapé mesmo dos bons, né? Na verdade, assim, esse ano a nossa proposta da festa é que a família, a família e as pessoas, elas venham para os shows, mas não também só para prestigiar os shows. Nós temos shows de muita qualidade, mas nós também queremos dar muito ênfase na questão da gastronomia e da nossa cultura. Nossa cultura é muito diversificada. Nós temos, inclusive, a nossa Vila Soriana, que vai compor um pouquinho de carne e artesanato no nosso município. E também, além disso, nós temos a questão da nossa gastronomia, como a gente falou anteriormente, que também é cheia de surpresas, então vale a pena conferir. Os shows são um bônus excepcional. Então, além dos nossos shows, nossa gastronomia, a nossa cultura fazem a nossa festa algo diferente aqui dentro da nossa região. Maravilha! Agora que a gente falou, é claro, vocês acharam que ia deixar de comer, não ia deixar de comer. Vamos experimentar, então. Então, esse aqui é o pirãozinho de peixe, né? Isso, esse é o pirãozinho de filé de peixe, tá? Aqui nós temos, além desse pirão, nós temos pirão de carne seca, pirão de bobó de camarão, pirão de linguiça, pirão de ragu, que é a massa da linguiça, e vários outros tipos de pirão. Eu quero comer um tipo de pirão diferente. Aqui na festa do pirão, você pode comer o que você quiser. Olha só a consistência, tá uma delícia. Tá uma delícia a consistência. Até esqueci de falar no microfone. Tiago, você quer um pouquinho? Tiago, nosso cinegrafista. Tiago vai comer depois, meu. Aguarda só, acabou o vivo aqui, a gente vai comer. Tudinho, deixa eu pegar mais uma garfada aqui. Queria te agradecer pela participação aqui no Ver Mais. E, claro, reforçar o convite para quem queira vir aqui para a Barra Velha nesse final de semana. Keltrin, olha só. Seita um pirãozinho também, minha amiga? Ó, isso aqui, eu não vou levar para você que vai estar frio até Joinville, né? Mas eu como por mim, por você e pelo Tiago também, que se ele não quiser, eu papo tudo aqui. Volto com você aí. Valeu, Micael. Deixou todo mundo com água na boca. Super convite, super dica para esse final de semana. Já se programa para aí, ó, curtir, estrutura, mesmo que chova, tem estrutura para receber todo mundo. Grandes shows, grande gastronomia. Parabéns e obrigada, Micael. Bom retorno aqui para Joinville.